Ele sabe de cor, todas as caras, todas as pernas que caminham apressadas Nada mudou, talvez a moda, talvez a fivela do sapato seja agora Uma fita de velcro cor-de-rosa e sentado na cadeira gastei De gente e de restos de graxa, imagina-se num teatro inglês A recitar Shakespeare em português, com a camisa e gravata de cerimónia E depois da atuação, o olhar de comoção, põe um ponto no grande retrato Um aplauso ensurdecedor, faz com que o engraxador Enfeite de lágrimas, a gravata de cetim E sentado na cadeira gastei De gente e de restos de graxa, imagina-se num teatro inglês A recitar Shakespeare em português, com a camisa e gravata de cerimónia Acorda então em sobressalto, porque a graxa do sapato Do cliente amargurado chegar ao fim